Olha só o tanto de novidade que chegou, a Lala já tá cadastrando tudo no site. Tem muita novidade, reposição, e a Esther tá aqui embalando todos os pedidinhos. Já tem uma pilha aqui prontinho, e aqui tem mais alguns pra eu embalar. Ela sempre separa antes nessas cestinhas, ela vai lá no estoque, separa todos os produtos pra ficar mais fácil, e traz aqui pra mesa pra ela embalar. E ela tira a fotinha também pra registrar o pedido. Com a tela aberta do pedido da cliente, inclusive essa aqui deixou uma mensagem, como é presente, poderiam vir embrulhado separadamente pra presente. E daí a Esther já vai embalar cada um separadinho, cada um num saquinho, colocar na caixinha pra enviar. Essa cliente comprou hoje de cera reposicionável da Hello Kit, que é aquela lapiseira colorida super famosa dos anos 80 ou 90. Não é da minha época não, mas várias pessoas comentaram que essa lapiseira era super famosa. Mas bora pro que interessa, que a gente tem um carrinho gigantesco de novidades e reposições pra gente ver tudo. Inclusive, todas as novidades que chegam por aqui são testadas. Chegou esse óculos perfeito da Hello Kit. Ele é cheio de glitter e tem o formato da Hello em degradê. Tem lacinho, e é claro que eu já peguei um pra mim. Ele é infantil, mas eu achei que deu super certo. Por onde que a gente vai começar? Essas aqui são as réguas mais queridinhas. Além de ter formato de pata de gatinha, elas têm glitter. E daí vem nessas duas cores, no rosinha e no cinza. Elas têm 15 centímetros, mega lindas. Chegaram várias. Bora pra próxima caixinha. Esse produto aqui também vende super bem. Ele é um caderninho cheio de adesivos. Olha só que legal. Vou abrir um pra mostrar pra vocês. Ele tem até um chaveirinho aqui, que você pode colocar ou no caderno ou em outro lugar. Vou abrir com vocês. Eu amo esse caderninho. Cheio de adesivinhos. E daí tem adesivo pet transparente. Esse adesivo que vem assim na folha transparente, ele pode molhar, tá? O material que ele é feito chama pet. São vários adesivos no tema dessas menininhas kawaii. Vou colocar de pertinho aqui pra vocês verem os adesivos, porque eles são mega fofos. E aqui no finalzinho, ele tem folhas decoradas pra fazer anotações. Que lindo! Todos são assim. Eles têm os adesivinhos e depois as folhinhas decoradas. Mas vem bastante adesivo. Deixa eu ver se eu acho a informação de quantos adesivos vem. Vou contar quantas folhas de adesivo são. Uma, duas, três, quatro. São 16 folhas de adesivo. E cada folha tem tipo uma, duas, três, sete, nove, dez. Um, dois, três, quatro. Ixi, mais de dez. Então, dez vezes. Mais de, é, tipo duzentos. Quase trezentos adesivos. Chegou reposição também de um produto que é viral aqui na meu poá. Que é esse kit de marca-texto. Ele vem com dois kits. A gente super indica pra devocional, né? Pra usar na Bíblia. Porque ele é um kit colorido de marca-texto em gel. Que é aquele marca-texto que não mancha do outro lado. Olha só. As cores dele são mega lindas. E o kitzinho já vem com dois. Cada um tem seis cores. E ele também vem com o nome da cor aqui. Então, até pra criança usar como giz e aprender o nome da cor em inglês, é muito legal. Um é tons pastéis e o outro são tons mais escuros, que também são muito bonitos. Cada corzinha, ela desenrosca. Viram giz desse jeitinho. Olha que lindo. Olha que lindo. Olha que lindo. Então, se você usa marca-texto, esse aqui eu super indico. Principalmente porque ele não mancha o outro lado da folha. Aproveita porque ele esgota super rápido quando ele chega. Outra reposição que chegou e sai super aqui na loja. Vendo super bem, até porque não tem como não vender essa fofura. É o colabastão em formato de pata de gatinha. E daí ela vem em três variações de cores diferentes. E é uma fofura. Essa colabastão é mega boa. Ainda em formato de patinha, a gente tem as mini tesouras, que é item indispensável dentro da bolsa. Gente, toda hora que a gente sai, a gente precisa de uma tesoura. E ela é desse tamanhozinho, em formato de pata de gatinha. Ela tem uma capa aqui, ó, que protege as lâminas. Eu tenho dela e eu sempre deixo ela na minha mesa, porque eu uso bastante. Na hora que eu vou gravar vídeo, eu sempre preciso cortar alguma coisa. Uma folha, uma oshi tape. E ela corta super bem. E temos mais um produto em formato de pata de gatinha, que é esse corretivo em fita. Ele também vem em três cores. Branco, rosa bebê e lilás. E eu adoro ele, porque ele é retrátil. Então ele não estraga a pontinha e você também não perde a tampa. É só dar o clique e você usa a sua fita corretiva. Além de ser mega fofinha em formato de patinha. Com tudo que eu já mostrei de patinha, dá pra fazer um kit lindo. Chegaram também chaveirinhos. Eu acho que esses aqui não estão cadastrados, mas eu já vou abrir pra mostrar pra vocês. Olha que linda! Essa aqui é a Margarida. São chaveirinhos da Disney. Então chegou de vários personagens. Chegou esse aqui da Minnie. É claro que não podia faltar o preferido de vocês, que é o Stitch. Olha só. Do Leitão. Mickey e Pato Donald. Gente, eu acho que eu pedi só uma picada. Será que eu pedi só uma picada? Oi, Lala! Chegou essa caixa também. E ela vem com borrachinhas tipo Lego, que é borracha de montar. Pecinhas, vem todas furadinhas. E aqui vem também a forma que você pode conseguir fazer. Essa aqui, ela é de animais. De animais. Dá pra fazer vários formatinhos, é claro. Tem também de transportes. O saquinho vem muito recheado, olha só. Com as borrachinhas em formato de Lego, que você que é criança monta e consegue apagar também. Então, eu adoro. Réguas. E elas são cheias de glitter. Vem adesivinho, vem cartela de adesivos. Inclusive, eles têm hot stamp em dourado, que fica muito lindo. Vem espátula, vem pinça e vem essa régua toda linda. As cores variam de acordo com a cor do glitter aqui dentro. É uma aguinha, tá vendo? O glitter fica mexendo. E aí, de um lado, ela é retinha, 15 centímetros. E do outro lado, ela ainda tem ondinhas. E eu adoro também esse efeito do glitter com a água. Essa régua, ela chegou de bichinhos kawaii e de menininha kawaii. São dois modelinhos diferentes. Cada modelinho tem suas variações de cores. E os dois são mega fofos. Um de cada, por favor. Claro que nós recebemos reposição de Sun Hill também. Sun Hill vende muito aqui na meu poá. Inclusive, né? Tô de óculos aqui da Hello. Chegou cola bastão da Hello Kitty e o apontadorzinho da My Melody. Os dois são muito lindinhos. Dá pra fazer duplinha. Esse produto aqui é super legal, gente. Ele, de um lado, é borrachinha. E a borrachinha, ela vem em formato de florzinha, de coração. E do outro lado, é apontador. Parece um pirulito. Sabe aquele pirulito antigo que a gente colocava o dedo e ficava chupando? Muito igual. Lembra bastante. Mas, na verdade, é borracha com apontador. E esse produto aqui, eu tava muito aguardando reposição. Porque foi um produto que viralizou também na meu poá. Que são aquelas borrachinhas de cortar. Esse aqui é um kitzinho que vem com seis unidades. Inclusive, é o kitzinho que eu usei no vídeo, tá? Mas eu pedi novos modelinhos. Eu tô mostrando aqui pra vocês só as reposições. E eu ainda vou mostrar as novidades. A Lala tá ali contando estoque, gente. Tudo que chega tem que contar estoque. Tem que colocar o preço de custo. A gente tem que precificar. São vários passinhos que o produto passa até chegar lá no e-commerce prontinho pra vocês. Primeira novidade que eu já amei, inclusive. A gente vende essas borrachinhas. A gente já tem elas disponíveis. Só que unidade. Agora chegou o kitzinho com três borrachinhas. E o diferencial dessas borrachinhas também, que além de borrachas, elas são ponteiras de lápis. E as borrachinhas de cortar que eu falei pra vocês, que chegaram novos modelinhos. Chegou essa aqui. Que linda que é de sereia, com bichinhos fundo do mar. Olha que linda. Essa aqui também é super novidade, que é a kawaii. São bichinhos. E todos os bichinhos, eles são docinhos também. Então, o unicórnio, ele é um sorvetinho, coelho, ele é um donut. Eu amei esse kitzinho. E amei esse aqui também, que é de comidinha, de picolé, de docinho quente. Já deixa aqui nos comentários, qual kit desses três vocês querem me ver cortando. Qual desses kits vocês querem que eu corte. Mais um modelinho de bloquinho adesivo. Esse aqui também é novo. Ele também vem com vários modelinhos. Igual aquele que eu mostrei pra vocês. Transparente, folha branca. E depois, lá no finalzinho, folhinhas decoradas. A diferença é que ele é um modelinho menor. Aquele lá é um caderninho. E esse aqui é um bloquinho. Mais um modelinho de borracha. Essa aqui eu também queria muito que chegasse. Ela tem formato de patinha. Vou até abrir pra vocês verem como que... Eu vou abrir uma lilás. Ela tem esse formato aqui de patinha no começo. Chegou também. Mini fichário transparente. E esse aqui é da Sun Hill. Quero abrir um da My Melody pra gente ver. Eu amei que ele vem com divisórias de todos os personagens. Ai, tem até da Hello Kitty. E aí você pode trocar essa divisória pra sua capa também, né? Você pode escolher a capa que você quiser pra colocar no seu caderno. Olha que lindas. Ai, as folhas são todas decoradas. Já amei. A capa também é decoradinha com o hot stamp em dourado dos personagens. Esses carimbinhos eu também tava ansiosa. Na verdade, ele é marca-texto em uma ponta e carimbo na outra. O rosinha é de coração. O amarelo é de coroa. O verde é de planeta. O azul é de neve. E o roxo de florzinha. Amei. Já quero testar pra saber também se a tinta deles é neon ou pastel. O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários se ela é neon ou pastel. Eu acho que os carimbinhos devem ser da mesma cor do marca-texto. Então, o coraçãozinho vai ser rosa, a cenourinha vai ser laranja e assim vai. Bora pra penúltima novidade, porque a última eu não posso mostrar pra vocês. Porque a gente decidiu que ela vai na box do mês de maio. Então, eu não vou dar esse spoiler aqui agora. Ou será que eu vou? Esse aqui, gente, olha que fofura. É um kit de borrachinhas de dadinho. E eu pedi porque eu sempre tenho algum jogo com as minhas filhas que eu preciso de um dado e a gente não tem um dado. Então, eu já vou aproveitar, já vou pegar um pra mim. Que eu vou usar o dadinho pra brincar nos jogos e também de borrachinha. E como é o primeiro vídeo, eu vou dar esse presente pra vocês. Que é o spoiler de um produto que vai na box do mês de maio. Então, comentem qual vocês acham que vai ser o tema baseando nesse spoiler que eu tô dando pra vocês. E, inclusive, eu decidi o tema por causa dessa calculadora que eu achei maravilhosa. Eu tinha pedido pra loja, mas quando ela chegou, eu achei tão linda que eu resolvi colocar na box. Olha só, ela é toda em tons pastéis, arco-íris. Comenta aqui qual você acha que vai ser o tema da box. Olha a calculadora como é. Não tem como eu ligar porque agora ela tá sem pilha. Mas olha que perfeição essa calculadora. E se você quer ser assinante do nosso clubinho, entra no nosso site www.meupawbox.com.br E você escolhe o seu plano. São três planos diferentes a partir de R$67. Lembrando que essa calculadora vai no plano premium do mês de maio. E encontrei mais reposição que eu tinha esquecido de filmar pra vocês. Gente, esse aqui é aquela caneta que você acha que tá estragada. Mas, na verdade, ela é perfeita. É a caneta Outline, que por fundo ela tem a cor da tampa, mas por cima ela é prateada. Então, parece que você tá escrevendo, gente, com muito brilho. Vocês não têm noção do brilho dessa caneta. Na verdade, tem sim, porque eu já mostrei. Então, chegou a reposição do kit. Ele vem com seis cores mega lindas, coloridas e prateadas. Reposição. Olha o tanto que chegou. E vai esgotar assim, hein? Chegou também reposição desse apontador, que é muito fofinho. É um ursinho. E uma das coisas que a gente descobriu é que aqui dentro da caixinha vem uma borracha. Você já sabia disso? Tem muita gente que descarta a caixinha, né? Assim que chega e nem sabe que aqui dentro tem uma borracha. Mas não façam isso, hein, gente? Vocês já sabem. Ele chegou na cor rosa, no marrom e no azul bebê. Todos lindos. E tivemos reposição também das pinturas diamantes. Que é aquele kitzinho que vem com diamantes. Vem colinha, vem a bandejinha. Pra você colocar aqui. Chegou a reposição das princesas e do ursinho carinhosos. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Já comenta aqui qual foi a sua novidade favorita. E o que você quer ver no nosso canal. Se vocês querem ver bastidores, quais tem com a Laís. Se vocês querem ver as novidades. Se vocês querem tour pelo estoque. Já deixa aqui nos comentários. Inclusive, quero gravar com vocês. Embalando os pedidos dos nossos assinantes. Esses aqui são todos pedidos agregados. Pra quem é nosso assinante. E não precisa pagar o frete. Pra fazer as comprinhas. E agregar junto da box. Tem muito pedido lindo. Inclusive, esse produto aqui. Foi com 50% de desconto esse mês. Produto secreto pros nossos assinantes. Então, deixa aqui nos comentários. O que vocês querem ver. O que vocês querem ver.